E aí seu irmão, beleza? Sim. O que que tem aí? Um levo Minecraft. Deixa eu ver. Que mais lindo. Tem ovelhinhas e um ovelhão. Tem ovelhinha? Vira aí pra gente ver. Aqui pode virar uma ovelha, um coração e um papagaio. Ah, tem três jeitos de fazer, né? Sim. Coração e um papagaio, ó gente. Vamos abrir? Sim. Abre aí. Que legal, Samuel. Esse é o saco 1. Deixa eu ver. Esse é o saco 1. Esse é o saco 2. Aqui tem o manual, ó. Que é bem grande. Aqui tem um mini saco, cara. Pera aí. Então melhor abrir depois, né? Esses detalhes aí. Melhor abrir o grande. Vamos pegar o manual? Ai, tô sem corpinho. É, cara. Cadê o corpo dele? Isso aqui é que você tá montando? Uma ovelhinha. Uma ovelhinha? Deixa eu ver. Bota ela aí. Ai! Cadê? E eu já montei esse pra minha corpinho. É o estilo? Sim. Muito legal. Agora a ovelhinha branca, que tá toda despedaçada. Tá? Tá bom. É o tipo de pasto. É que eu não me toquei. É o tipo de pasto. É o tipo de pasto. É assim que eu vou pegar. É. 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 E aí Samuel, todas as peças estão na mesa agora? Sim, e eu estou montando uma pele amarela, para tentar ser a pezinha da frente. Quantos verdes tem aí? Um, dois, três, quatro, quatro verdes. Hum, que legal. Daqui a pouco a gente volta com tudo montadinho, né filho? E aí Samuel, o que é isso aí? Sim. Muita peça, né? Sim, olha quanto que eu tenho. Dá para fazer assim manual? Não. Tem que seguir manual, né? Vamos ver o manual. Mas eu faço tudo errado. É. E por cima já está sentado na ovelha ali. É, tem que fazer bastante calma, né filho? Sim. Com calma a gente chega lá, amiguinho. Vamos fazer devagarzinho, ó. Beleza? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto